Onde ele vai poder fazer tudo sem ser admoestado por qualquer legislação planetária. Por isso, Amadeu, que muitos especialistas defendem a penalização, não apenas da fonte criadora da desinformação, da mentira, da manipulação, mas quem compartilha. Por quê? Quem compartilha e quem abriga. E quem abriga, porque você precisa penalizar. Se é possível penalizar quem criou, bacana. Mas quem criou, passou para um influenciador, passou para um coordenador de grupos de WhatsApp que replicou comprovadamente, porque aí é mais fácil rastrear e monitorar, replicou 10 mil vezes. Tem que penalizar também o mensageiro, além da fonte. E quando possível, claro, a fonte. É, vamos lá, socorro. Pois é, Amadeu, as primárias estão acontecendo. Começam às 6 da manhã, às 8 da manhã do Brasil. Vão até às 10 da noite, horário de Brasília. 8 horas da noite, horário de New Hampshire. Mas em algumas cidades, a lei do Estado estabelece que as localidades, com até 100 eleitores, elas podem abrir a votação à meia-noite e encerrar a votação, divulgando o resultado, depois que todo mundo votou. E isso foi o que aconteceu com a pequena cidade de Dixbyon, que é uma cidade bem pequena, um povoado, que fica já perto da fronteira com o Canadá. E lá, o Trump não levou nenhum voto. Foi 100% para a candidata republicana Nick Haley. Mas só foram seis eleitores que votaram. Esse lugar só tem seis votos, foi por isso. O Biden nem aparece na cédula dos democratas do Estado. Amadeu tem uma divergência do presidente Biden com o partido democrata do Estado. Ele queria que essa votação fosse adiada, o Estado não aceitou. Então, o nome dele nem aparece. E na última eleição, ele teve uma votação bem ruim nesse Estado. Então, é como se, por exemplo, se o Biden for mal votado, é como se ele não tivesse perdido, porque ele nem está oficialmente concorrendo. Mas o eleitor do Estado pode escrever o nome do presidente na cédula. Bem, aí a gente vai mostrar agora, mas a paixão dos trumpistas, ontem para o comício, o último comício do Estado, antes da votação hoje, teve gente que chegou de madrugada para conferir as falas do ex-presidente Donald Trump. O comício dele só foi à noite. E aí a gente tem um que é o Edward, cadê o nome dele aqui? É o Edward Young. Ele tem 64 anos e ontem ele estava celebrando, Amadeu, o comício de número 70. Ele já participou de 70 comícios do republicano. Ele diz que é o maior espetáculo do mundo. Quem nunca viu, por favor, faça o favor de ver, de assistir a um comício do presidente Trump, que ele diz que é maravilhoso. Então são 70 comícios desde 2015. Ele gosta tanto do presidente que já lançou o filho mais jovem do presidente, o filho do Trump com a Melânia, do ex-presidente Trump com a Melânia, o Barron, o Barron Trump, que tem 17 anos. Tem aí um adesivo, não, um broche com o nome aí. Acho que a produção separou. Barron, 2052. Olha aí, para o presidente. Agora, Amadeu, como ele está parecido? Acho que a produção também separou aí uma foto do filho do Trump, o mais novo, no velório da avó dele, da sogra do Trump, na semana passada. E é impressionante a semelhança do garoto com o pai. Esse menino, olha, o Trump tem mais de 1,80m. O garoto, de 17 anos, tem mais de 2 metros. Parece que tem 2 metros e 1 centímetro. Amadeu. Trump, esqueça o negócio de o político Trump. O Trump, ele é uma mistura de religião e astro-pop. Isso, as pessoas não querem saber na economia, se vai dar emprego, se ele é separatista, se ele gosta dos estrangeiros, se não gosta. Então, é afetivo, é fenômeno pop e de religião. Então, os americanos vivem a marcha da insensatez, socorro. Amadeu, esse bom comentário, porque esse fã do Trump, que já viu 70 comícios, disse exatamente isso, que é o maior espetáculo da Terra e que o Trump é o maior astro-americano. Ele disse, ele é o nosso astro. Como se fosse um pop star, né? É o nosso astro, quer dizer, deles. É como hoje o pessoal vai para o show da Taylor Swift, entendeu? Tu não interessa se o que a Taylor Swift pensa sobre política, mas é o símbolo, Taylor Swift é o símbolo Trump, um astro-pop e religioso também, que é fundamental. Agora, é uma marcha da insensatez dos americanos. Eles caminham para homologar o Trump e liberá-lo dos embaraços judiciais, ele vai ser candidato, sim, e caminham para homologar o Biden. Ou seja, marcha da insensatez da maior potência do mundo. Sim ou não? A Rússia comemora, né? A Rússia comemora. A Rússia, a China. A China também. A China, enfim. Vamos falar agora da sua outra manchete aí? O Ari não entendeu. Essa manchete não foi lida pelo Ari, não, né? Não, não. Foi não, mas agora vai, Ari. Vai lá. Manchete 2. Vladimir Putin inova e tortura adversários políticos com música de péssima qualidade no último volume. É tortura, Maria. Gente, isso é Laranja Mecânica. Socorro. Isso é o filme Laranja Mecânica. Não. Olha, é o Alexei Navalny, que tem 47 anos, que é o maior opositor do presidente Trump. O Navalny que já foi envenenado, sobreviveu. Ele já foi espancado. Já foi preso várias vezes. Aí foi condenado a nove anos de prisão por peculato. Depois ele foi condenado a mais 19 anos de prisão por extremismo. Tudo acusações que a oposição, que o opositor disse, foram criadas para afastá-lo da vida pública, para afastá-lo da política, para deixar o terreno cada vez mais limpo para o presidente Putin. Então, além de tudo isso, Amadeu, ele vai passar quase três décadas na prisão. Deve sair com 74 anos. Se sair, até lá, podem aparecer mais acusações. Ele estava cumprindo a pena em uma prisão perto de Moscou. Foi recentemente transferido para uma prisão perto do Polo Norte. E ia para Dedéu, na Sibéria. E agora, Amadeu, ele disse que está sendo torturado. Porque todos os dias, às cinco da matina, ele acorda com um volume altíssimo. Primeiro toca o hino da Rússia, até aí tudo bem. Depois do hino da Rússia, toca a música que é chamada em inglês de Eu sou a Rússia, I am Russia. Eu sou a Rússia, que é de um cantor, praticamente um propagandista, o grande patriota, é o cantor xamã, que faz aí músicas para o Putin. Eu vivo trocando agora o Putin com o Trump, que são parecidos. Então, Amadeu, todos os dias, às cinco horas da manhã, ele é forçado. Primeiro ouvir o hino da Rússia, depois ouvir a música que a produção separou um pouquinho. Só o trecho permitido, vamos lá. Pois é, é isso aí, Amadeu, todos os dias, às cinco da manhã. Ok, ok. Agora, tem no comecinho da música, Amadeu, acho que o que mais assusta, porque no começo, acho que não deu para mostrar, ele dá um grito. Então, a música começa com um grito. É para acordar o público. Você imagina, às cinco da manhã, no frio da Sibéria. Tem esse grito no ouvido. Atenção para a pergunta, atenção para a pergunta. Ô, Alessio, você ouvindo seis, cinco da manhã, no Polo Norte, confessaria em quanto tempo? Olha, Amadeu, acho que no primeiro dia já. No primeiro dia, vocês façam o que quiserem. Porque imaginar passar três décadas ouvindo ela, eu preferia logo antecipar esse sofrimento e acabar logo. A Poliana. Não. Você acostumava, né? Acho que dava. Está de boa? Está, está de boa. Está de boa. Por 30 anos. Acho que depois de um tempo, você vai, inclusive, perdendo ali a percepção das coisas e embarca no universo paralelo. Agora, Amadeu Putin, ele deve ter fetiche em torturar o Navalny, né? Porque outros adversários, ele já se livrou. Já se livrou. Mas rapidamente, né? Mas olha aí. Mas ele tentou, Francis. Ele tentou envenená-lo, né? É porque esse Navalny não é morredor. Ô Navalny fraco, Arie. Ele depois foi conseguindo essa roupa. Olha aí. E aí, Ari, esse Navalny é muito vivedor, rapaz. Eu quero agradecer ao presidente Vladimir Putin, porque é agora que eu vou malhar de manhã cedo, 5 horas da manhã. Porque despertador de celular não funcionava, a mamãe me chamando não funcionava. Mas com essa música do Xamã, todo dia eu vou programar para 4h50. 5 horas eu estarei na academia junto com a Poliana Oliveira. Ari, espera até você ouvir o grito, viu? É no começo da música. Espera só o grito. E vamos fechar aí com mais notícias do mundo louco. Os americanos agora inventaram um novo jeito de matar. Asfixia com nitrogênio. É, Amadeu. É o estado do Alabama que vai executar essa primeira execução por gás nitrogênio depois de amanhã, na próxima quinta-feira. Apesar de alguns recursos, algumas apelações, todas rejeitadas até agora, ainda há uma. Então, ainda há chances de suspender essa execução até a próxima quinta-feira. É por gás nitrogênio. Então, o prisioneiro, ele é amarrado a uma maca, coloca uma máscara no rosto, uma máscara que cobre o nariz e a boca e que libera esse gás. Mas, sem oxigênio, o prisioneiro morre asfixiado. O estado do Alabama defende, a procuradoria do estado defende, diz que o prisioneiro vai ficar inconsciente em segundos e que vai morrer em minutos. Mas, essa forma de execução nunca foi testada, vai ser a primeira vez, são três estados americanos que adotam, além do Alabama, o estado do Mississippi e Oklahoma. A procuradoria do Alabama, inclusive, para alegar esse tipo de execução, diz que é o caso mais indolor e mais humano, usou essa palavra, mais humano, de se executar um prisioneiro. Bem, a defesa do prisioneiro está pedindo a suspensão que viola a lei que proíbe punição cruel de tortura, que é o que também alega as Nações Unidas. A ONU também pediu a suspensão da execução, porque considera, isso aí pode ser considerado tortura, tortura de prisioneiros, o que é proibido. E também, em vários grupos, por exemplo, tem um grupo de médicos que também pede o fim desse tipo, que não se usa essa execução nos Estados Unidos. Os médicos dizem que corre o paciente, corre o risco de ter convulsões e morrer sufocado com o próprio vômito. O médico diz ainda, o médico anestesista, diz que qualquer vazamento do gás, além de põe perigo, quem está perto pode prolongar a execução do prisioneiro ou até pode fazer que ele sofra bastante, mas que ele não morra. Esse método já foi usado para matar animais, mas os veterinários recomendam que o animal seja sedado, o que não vai acontecer no caso do prisioneiro do estado do Alabama. As diretrizes da eutanásia da Associação Médica Veterinária Americana, por sufocamento por nitrogênio, não, eles dizem que não é um método recomendado para os mamíferos, porque é uma morte angustiante, isso que os veterinários dizem. A gente está vendo aí o prisioneiro, é o que...